A gente segue então para mostrar outro trecho em que o presidente Bolsonaro também voltou a criticar as medidas de isolamento social, essas medidas impostas por estados e municípios por conta da pandemia. Veja. Agora, o que acontece? Não podemos continuar sufocando a economia. Dá para entender que a falta de salário, a falta de emprego mata, e mata mais que o próprio vírus. Será que está difícil? Será que eu estou errando falar isso daí? Eu tenho que ter mais responsabilidade? O modo que eu estou tendo, eu podia ficar quieto. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal disse que quem decide tudo nessa área são estados e municípios. E ponto final.